Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vamos iniciar um vídeo agora nas ruas de Mandaguari. São exatamente 16 horas e 14 minutos. Hoje é dia 25 de fevereiro. Estamos aí terminando o mês de fevereiro. Terminar o rodoviário aqui em Mandaguari, tudo tranquilo. Que vai percorrer aqui nas ruas para estar mostrando para vocês. Bom pessoal, estamos passando aqui na Praça Independência. Estamos passando sobre os Correios aqui. Estamos na rua Renetácula. Bom pessoal, o tempo está querendo chover novamente. A gente notou aí nas mídias, nos jornais, que o tempo está super chuvoso. Não só aqui no estado do Paraná, mas em quase todo o território brasileiro. Chuvas aí, os rios estão transbordando. A gente vê vários acontecimentos. Aquelas casas lá em São Paulo. Lamentável, né? Essas construções que não enquadram, né? E o poder público deveria conseguir um terreno melhor. Mas infelizmente, né? Eles também não conseguem controlar. E depois também a população precisa. Só que cabe aí a consciência de cada um, né? Sabendo do perigo, acho que não se deve nem adquirir, nem construir, né? Nesses lugares aí. Feliz daquele que não tem esse tipo de problema. E isso sim, nós chamamos que é um problema sério. Pessoal, a gente deu uma saidinha para mostrar as ruas. Aqui de Mandaguari. Faz um tempinho que a gente não grava nas ruas. E nós estamos chegando aqui perto da faculdade. Fafimã. Uma faculdade bem conceituada aqui na nossa região. Que é o ponto de ônibus, ó. Fafimã. Que é a saída que vai para Apongas. Bom, galera. Nós estamos na rua Padre Antônio Locke. É a rua paralela Renetáculo. Nós vamos descer aqui na Pedreira. Pedreira é um lago que tem aqui em Mandaguari. Vamos dar uma descidinha ali. Proibida a entrada de bicicleta e animais. Lugarzinho tranquilo, gostoso, né? Olha os gansos ali, ó. Ali, pessoal, é a Casa da Cultura. Casa da Cultura, Maria Aparecida, Zanatta Pérez. Acesse o nosso canal. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal